O que é o Senhor? O que é o Senhor? Senhor Deus, certeza tenho no meu coração que esta palavra é a palavra que é a ceia do Senhor para o nosso espírito, que através do abençoado evangelista André, venha todos saberem que a palavra que nos faz revigorar a nossa alma, o nosso espírito. Essa é a palavra da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é para nós recebermos para o dia de hoje, que o Senhor passou através da nova aliança. E assim eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, abençoado Adalete, por mais essa declaração, né, de abrir esse estudo de hoje. Agora, Deus, vamos crescendo a cada dia de glória em glória, no amor e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. 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 Deus os fizeram ouvir uma das minhas pregações aqui e elas veio se despertar, veio gostar, tocou no espírito dela, né? Então, só que elas me perguntaram, o que é viver na lei? Eu não conheço Bíblia, não conheço a religião, o que é sistema religioso, o que é lei, o que é graça. Então, abençoados, esse estudo hoje é para pessoas assim, tipo essa pessoa em particular que conversou comigo, não vou falar o nome dela aqui, eu não sei se ela me permitir, eu posso até falar em outra hora, mas, é, pessoas como ela, existem muitas pessoas como ela, né, que estão fazendo essa mesma pergunta. A graça não é coisa nova, não é uma religião nova, a graça é bem antiga, tá bem, amado? Só que, hoje, ela está com mais força, porque hoje temos as internets, as redes sociais, que ajudam muito a nós, que somos pregadores da graça, a passar esses conhecimentos para as pessoas, que precisam conhecer a graça, que precisam vir para a graça. Então, muitas pessoas dessas, não só, é, evangélico, católico, mas espíritas, pessoas que são chamadas de ateu, né, que não tem crença nenhuma, também está sendo pactuada com essas pregações. Aleluia a Deus, por isso, né, glorificado é o nome do Senhor. Então, esse estudo é para isso, pessoas tipo essas, que mesmo não conhecendo o Bíblia, não conhecendo nada, não conhecendo a religião, mas foram chamadas para a graça de Deus. Amém? Esse é o tema de hoje. E, quando falamos na lei, nos referimos à lei de Moisés, a lei de mandamento de sacrifícios religiosos. E quais são esses sacrifícios religiosos? São, é, aquele sacrifício que era feito no passado, de imolar, sacrificar um animal, um cordeiro, para que, segundo o sangue desse animal, segundo a aspersão desse sangue, lavasse, remisse, perdoasse o nosso, o pecado, não o nosso, mas daquele povo lá, que faziam isso. E isso são os mandamentos de sacrifícios religiosos. São toda a lei de Moisés, o judaísmo farisaico, com suas filhas católicas, protestantes, batistas, pentecostais, neopentecostal, todas essas que saíram, a igreja católica, foi criada em cima do judaísmo, com a crença em Cristo. A igreja protestante, por Martino, Martino e Nutella, e vários outros, Calvino, foram nascidos da igreja católica. Aí vem as, as batistas, pentecostais, neopentecostal, e todas as igrejas, os sistemas religiosos, e segmentos espíritas, também, servem a lei de Moisés. Então, abençoado, esse estudo é para isso, para pessoas, né, que não conhecem perfeitamente a Bíblia, não sabem fazer a separação da Bíblia, não sabem fazer a separação entre lei, e entre graça, entre Cristo, entre Moisés, esse estudo aqui, é para isso, para essas pessoas, não é? E para as pessoas, chamadas ateu, que não conhecem religião nenhuma, não conhecem Bíblia, mas estão sendo chamadas, para a graça. Então, esse estudo de hoje é para eles, amém, amados? O objetivo desse estudo, é remover de vossas vidas, de vossas mentes, essas doutrinas que vocês receberam, muitos desde criança, e estabelecer o segundo, referindo-se ao segundo pacto, o Evangelho de Cristo, que desde os 70 para cá, passou a vigorar, passou a ter validade legal, mas infelizmente, as igrejas que foram nascendo, as chamadas igrejas que foram nascendo, católicas e em diante, elas se basearam, na crença de Paulo, Tiago, João, que acreditavam em Cristo, é lógico, porque andaram com Jesus, então acreditavam em Jesus, mas ao mesmo tempo, praticavam os rituais da lei, então houve uma mistura, aí entre a lei e a graça, e todo o sistema religioso hoje, vive essa mistura, o objetivo desse estudo, é tirar essa mistura, tirar esse fermento, para não levedar a massa, Amém? Atos 13, 37 diz, mas aquele a quem deu, ressuscitou, quem? Jesus, nenhuma corrupção viu, 38, seja vos pôs notório, varão dos irmãos, que por este, este quem? Jesus, se vos anuncia, a remissão de pecado, o Evangelho da graça, é o Evangelho da reconciliação, o Evangelho verdadeiro do Cristo, é o Evangelho da reconciliação, não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas, não é de João, é de Cristo, Jesus, o Evangelho dele, é o Evangelho da reconciliação, esse Evangelho que nos reconcilia, novamente com Deus, a remissão dos pecados, é perante o Evangelho da graça, 39 diz, é de tudo o que pela lei de Moisés, não pudesse ser justificado, mas por ele, Jesus, é justificado todo aquele que crê, nota-se que aqui se trata de dois pactos diferentes, um que nos redime do pecado, é justificado, e outro que jamais poderá perdoar, justificar, redimir ninguém, mas pela graça, nenhuma coordenação há, na graça, você não tem débito nenhum com Deus, Hebreus 10, 1 diz, porque tendo a lei a soma dos bens futuros, e não a imagem exata, real das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece a cada ano, nunca pode aperfeiçoar o que é ele se chega, logicamente que essa palavra está querendo referir lá, lá naquele tempo, tempo de Paulo, aos judeus, que praticavam lei, alguns judeus estavam se convertendo, para a graça pregada por Paulo, mas estavam querendo misturar, porque tinha outros pregadores, pregadores da lei, que corrompia, então ele está querendo, ele está dizendo para esse povo, mas não é diferente de hoje, hoje também, sistema religioso também, faz os mesmos sacrifícios, todo ano, a cada ano, faz os mesmos sacrifícios, entra ano, sai ano, tem batismo, tem santa ceia, tem jejum, e etc, e etc, significa que, os sacrifícios que eram feitos a Deus no passado, todos os anos, os mesmos sacrifícios, que hoje são feitos no sistema religioso, jamais aperfeiçoará ninguém, jamais vai aperfeiçoar ninguém, Hebreus 10, 8, e como acima de sacrifícios, e ofertas, e locais, e orações pelo pecado, não quisesse, nem te agradaram, isso aqui é uma citação de Davi, a Deus, e Paulo usou essa citação no dia dele, e o Paulo botou, né, uma entre aspas, dizendo, coisas que se oferecem, segundo a lei, o apóstolo, Paulo está aqui, fazendo a citação, de Davi, amém amados, ah, mas isso aí é lá do, lá do Salmo, é sim, é lá do Salmo sim, do tempo do Davi, de rei Davi, mas Paulo está usando no dia dele a mesma citação, está sendo usada no dia de Paulo, porque estava ocorrendo mesmo no dia de Paulo, Paulo introduziu isso no dia dele, como assim Davi pedia a Deus para tirar o sacrifício, para que a obediência se estabelecesse na vida dos Hebreus, Paulo faz a mesma referência, então Davi continua assim, Paulo, né, fazendo a citação de Davi, em Hebreus 9,10, ele diz, então diz, eis a que venho para fazer a Deus a tua vontade, tiro o primeiro para estabelecer o segundo, que primeiro se refere ao primeiro pacto, de sacrifício, obrações religiosas, rudimentos, tradições, jejum, páscoa judaica, ou hoje chamada de santa ceia, batismo, ofertas pelo pecado, e etc, pois nada disso pode nos justificar, e Davi ensinava para que o povo, deixar-se esse sacrifício, e Paulo também vem pedindo para, deixarmos esses dogmas, ele manda para que venha o povo da época dele, para tirar, essas mesmas coisas da doutrina de Cristo, não misturar com a doutrina de Cristo, igual eles estavam fazendo, eles estavam misturando, igual o sistema religioso hoje faz, mistura a lei com Cristo, Paulo está ensinando para separarmos, para não misturarmos essas coisas, não fazendo igual os primeiros apóstolos misturaram, então as pessoas não sabem fazer essa divisão, entre a lei, entre a graça, não sabem fazer a divisão, quem são os apóstolos da lei, quem são os apóstolos da graça, o primeiro apóstolo da graça foi Paulo, depois veio Barnabé, veio Tito, veio Timóteo, e vários outros, da lei foi Pedro, Tiago, João, os três, Pedro, Tiago e João, foi o cabeça da igreja, da primeira igreja, onde, viviam na lei, no tempo da lei, mas andavam com Cristo, então fizeram aquela primeira igreja ali, a primeira igreja física, não estou falando de paredes, mas física, pessoas, cada um de nós somos um membro, nós juntos formamos um corpo, e esse corpo é chamado igreja, eles fizeram essa primeira igreja, e depois Paulo veio com a graça, e trouxe a igreja de Cristo, que é a graça, e Paulo diz aqui no Hebreus 6, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, doutrina de Cristo tem rudimento? Não, deixando os rudimentos da doutrina, é diferente, não está dizendo que tem rudimento da doutrina de Cristo, está falando para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, não misturar a lei com a doutrina de Cristo, não misturar a lei com a graça, não misturar a lei com a graça, e prosseguir para o que é perfeito, e não lançar de novo a base de fundamento, de arrependimentos, e de obra morta, na fé em Deus, deixar tirar as obras de Moisés, do evangelho de Cristo, Paulo prega isso no ano 65 d.C., no tempo onde havia a transição da lei de Moisés com o evangelho do Cristo, dado a Paulo, havia uma transição, havia uma mistura entre pacto ali, o pacto estava ali junto, até que o Espírito Santo, lá em Atos, nós lemos, que separou Paulo e Barnabé, para uma obra que os tem, né, quer dizer, para a graça, Pedro, Tiago, foram para pregar para os judeus, e Paulo foi pregar para os gentios, Paulo exorta, ao povo, para tirar, esse sacrifício que são da lei, para não misturar isso na graça de Cristo, é isso que Paulo está querendo dizer, no meio dessa transição, Paulo está dizendo, vocês são estrangeiros, é chamado de Goi, no hebraico, são os gentios, vocês não tem que praticar as obras judaicas, então, vocês não podem misturar isso nas obras judaicas, e como os outros apóstolos andaram com Cristo, Paulo também pregou para eles, Paulo muitas vezes discutiu com Pedro, com Tiago, entendeu, por causa, desse conhecimento, Paulo estava exortando, para tirar, esses rituais da graça de Deus, para que a obediência se estabelecesse, na mente deles, tinha que remover as obras mortas, mas que obras mortas são essas? Então, em Hebreus 6, Hebreus 6, 2, doutrina dos batismos, existe três batismos no judaísmo, três batismos no cristianismo, no evangelho católico, da imposição das mãos, hoje já não é preciso mais, a imposição de mão, você não precisa de um pastor, para te impor a mão, ao poder de Deus, vem do pastor, então o pastor te faz imposição de mão, não, na graça não tem imposição de mão, nenhum pregador da graça, vai fazer imposição de mão, para te curar, para te, igual é feito, no sistema religioso, Deus só fala através do pastor, Deus, entendeu, só ouve o pastor, a oração do pastor, quando ele bota a mão sobre mim, amados, na graça não tem isso, e se algum pastor da graça faz isso, ele ainda tem que rever esses conceitos, religiosos, porque ainda está errado, ele ainda está fazendo coisa errada, ele ainda não está na graça, como a graça tem que ser, então, na graça não tem essa imposição de mão, da ressurreição dos mortos, os mortos não ressuscitam, ressuscita, a carne vai para a sepultura, e o espírito vai para Deus, se assim for, porque a carne é carne, o que é espírito, é espírito, mas Paulo está querendo dizer aqui, porque os gregos, e muitos judeus, estavam se envolvendo com isso, eles estavam criando, uma doutrina de ressurreição, então Paulo não queria que ele se envolvesse nessa doutrina de ressurreição, está me entendendo, abençoados? É do juiz eterno, fim do mundo, amados, eu fiz um estudo sobre isso, um estudo de trigésima parte, eu botei o título, fim do mundo, fim de um pacto, fim de um pacto, esse juiz eterno foi quando Jesus julgou Israel, no ano 70, destruindo o templo, julgando os mortos, esse foi o julgamento, de um pacto, de um tempo, de uma época, anos 70, não vai ter mais isso, não vai ter um fim do mundo mais, se o mundo for destruir dois, é para as obras do homem, Jesus não prometeu isso, a Bíblia não fala isso, quem fala isso, é porque a interpreta é diferente, é porque não conhece a interpretação correta da Bíblia, nós, os pregadãos da graça, quando falamos, ah, vocês estão, inventando história, ah é, ah, Deus falou lá, para Noé, jamais a terra será destruída, por dilúvio, porque o próprio homem se destrói, amém amados, outra passagem diz, para deixar também o jejum, a chamada, a santa ceia, entre no meu canal e vai no estudo de 15ª parte, lá eu explico sobre o verdadeiro jejum, e sobre a ceia está no estudo de 35ª parte, que eu falo tudo sobre, nesses dois estudos, tudo sobre o jejum, sobre a ceia, no estudo de 35ª parte, sobre o fim do mundo, o fim do pacto, você que já despertou, ou que se está despertando agora, ou através do meu estudo, ou de outros, né, outros irmãos nossos, pregadores, porque não existe só eu pregando a graça, existe vários abençoados, irmãos abençoados, pregando a graça, se você está despertando pela graça, se está despertando hoje, se já despertou há algum tempo, né, parabéns para você, mas, se você, né, está se despertando na fé, essas práticas, esses rituais, não são mais para vocês praticarem, para aqueles que ainda não estão dormindo, ou seja, que ainda não estão se despertando, vão continuar nessas práticas, até que Cristo venha chamar eles, espero que Cristo já esteja te chamando agora, por isso Paulo disse, em Hebreus 6,3, e isso faremos se Deus permitir, para você que já está despertando, já está sendo chamado, já não é mais permitido, porque daqui para frente, você vai servi-lo em espírito e em verdade, porque é assim que nosso Deus busca, adoradores que o busquem em espírito e verdade, não por obras, não por sacrifício religioso, amém amados, eu fico por aqui, espero que tenham entendido esse estudo, mas agora, antes da declaração de encerramento, vamos fazer uma saudação, em graça, a alguns irmãos abençoados, tem alguns irmãos, que muito tempo eu não falo sobre, não falo deles, o nome deles, mas irmãos, tenha paciência aí, porque quando eu chegar ao fim, dos irmãos aqui, que me inscreveram até agora, voltarei lá no início, tá, e assim eu vou fazendo, porque ele tem muitas pessoas já, né, e aleluia por isso, né, e a saudação, de graça e paz, hoje, vai para, Fravia Coutinho, de Bragança Paulista, William Vargas, de Osasco, e a todos abençoados, do estado de São Paulo, graça e paz, abençoados, para Júlio Cortez, e a todos abençoados, de Cascalo Rico, Maria da Conceição, de Cristiano Otton, e Adriana da Silva, de Cássia, e a todos abençoados, em Minas Gerais, graça e paz, abençoados, muito obrigado, para Rogério Simões, de Vitória, da Conquista, e Marlene Silva, de Barreiras, e a todos abençoados, do estado da Bahia, graça e paz, abençoados, graça e paz, muito obrigado, pela participação, para Juliana Ju, de Boa Vista, e a todos abençoados, do estado de Roraima, graça e paz, abençoados, e que o Evangelho, da reconciliação, no Cristo glorificado, o amor, do nosso Deus, e Pai, e o Espírito Santo, em nós, permaneça, até a eternidade, assim seja, muito obrigado, meu Senhor, obrigado também, a vocês, abençoados, até a próxima, abençoados, e a você, que quer que eu, te dê, essa saudação, de graça e paz, desde o seu nome, seu endereço, ou aí, embaixo nos comentários, do vídeo, ou então, no nosso Facebook, amém, e, se quiser conversar pessoalmente comigo, deixe seus números, do seu zap, lá no Facebook, que é mais seguro, né, que só eu terei acesso, e entrarei em contato, amém, amados, assim seja, muito obrigado, a participação de vocês, até a próxima, até a próxima.